Então, neste momento, o tratamento desta semana será, vamos retomar com a folha detrás da porta, é o momento de pedirmos mais paz nos lares e de tantas outras estruturas de cada um de vocês, colocar a folha de boldo ou tapete de oxalá, como alguns falam, não é? Então, pega uma folha de boldo, quem já estiver dentro da sua própria residência, já coloca, hoje, quem não tiver já providencia, o quanto antes, boldo, coloca detrás da porta, quem não tiver pode fazer aquela mesma orientação, pega o campo de figura, não é? A imagem e prega atrás da porta. Coloca detrás da porta, caso não esteja tão disponível no local em que você está. E, dentro do travesseiro, folhas de manjericão. Então, dentro do travesseiro, folhas de manjericão, deixa até o próximo tratamento. Não precisa trocar as folhas do manjericão. As mesmas folhas que colocarem hoje, por exemplo, se colocar, já deixa até o próximo tratamento. Antes de iniciarmos o tratamento, você já faz o recolhimento das folhas do manjericão e despacha na natureza, no jardim, pode ser dentro da sua casa, no jardim, debaixo de uma árvore. Se você tiver um caqueiro de alguma planta, naquele caqueiro daquela planta, dá para entender? Dá. Pode ser folha seca, pode ser o saquinho de chá também, de manjericão, não pode? De manjericão, de preferência, verde. Verde. Não é? De preferência. É fácil de encontrar, não é? De preferência, o manjericão verde. Caso não seja possível, você busca do que você conseguir encontrar. Mas a preferência é o manjericão verde, assim como o boldo, de preferência, colocar a folha verde. Caso não encontre, pode ter algum campo mais seco, não é? E coloca, não é? Perguntar se pode ser boldinho, aquele pequenininho, porque tem um pequeno e o tapete de oxalá pode. Pode ser colocado, pode sim, sim, pode colocar. Então, a preferência sempre são para folhas verdes, tanto na porta quanto no travesseiro, não é? Só o manjericão. Tem gente que está dizendo que tem outras coisas para colocar junto, é melhor só o manjericão. Só o manjericão, não é? Só o manjericão. Não faz a mistura, porque se fizer a mistura de outras plantas, já está em outro tratamento.